Música Não me deslição, tenho sempre razão Quero ser a tal, mas não ser a esperto Sou uma indicação, tenho maldição Sem educação, justão de defeitos Talvez sou culpado, talvez sou errado Mas não dei motivo para desistir Vais amargurado, espírito falhado Sem nenhum princípio para mais seguir Algo é contra o dedo Por isso eu fujo os dentes Mordi o pão, o diabo amassou Pra fugir todo o tormento Por isso eu tô fora da terra Mas tudo não abaixo a terra Eles perdem-se na tua ceva Mas tu me trancas na cela Irmã mais velha aconselha Mas não me sais da cabeça Vermelho parece vermelha Convite a fita e as doenças Não cumprimos as promessas Era pra ser chill e íamos em praças Esse love só capota Perdemos o rumo, mudamos de rota Sei que essa shit não te importa Mas dessa vez juro que não há volta Veste se perdeste a aposta Mesmo sem batotas Pus cartas na mesa Testem-me mesmo a resposta Viraste-me as costas, capa o seu dilema Esse love só capota Se o gelo está ao avalanche Eu pego na prancha e surfo fora daqui No passado fico esperando Já fiz bastante Agora luta-te por ti O ADN é propício Eu não quero conflito, eu sou superior Eu discuto sempre sem motivo E eu, comediado com um sorriso Esse love só capota Perdemos o rumo, mudamos de rota Perdemos o rumo, mudamos de rota Sei que essa shit não te importa Mas dessa vez juro que não há volta Veste se perdeste a aposta Mesmo sem batotas Pus cartas na mesa Testem-me mesmo a resposta Viraste-me as costas, capa o seu dilema Está com o que é contra o tempo? Por isso eu fujo os seus dentes Mortei o banco de abanço Pus cartas na mesa Testem-me mesmo a resposta Viraste-me as costas, capa o seu dilema Está com o que é contra o tempo? Por isso eu fujo os seus dentes Mortei o banco de abanço Prevido todo o tormento Por isso eu tô fora da terra Estou de novo a pocha inteira E eles podem espetar a cima Mas tu me trancas na ceia Tchau, tchau